Se liga, essa é a sequência arrepiadora do DJ L. Hurts e ponto final. DJ L. Hurts, DJ L. Hurts, quando toca a concorrência treme. Se liga, essa é a sequência arrepiadora do DJ L. Hurts e ponto final. DJ L. Hurts, DJ L. Hurts, quando toca a concorrência treme. You got to find the truth, oh yeah. There are more questions than answers, and the truth is right before you. L. Hurts, ele é o maestro pedra que dá consegna na concorrência. Se liga, essa é a sequência arrepiadora do DJ L. Hurts e ponto final. To find a solution, when it's right in front of them. In the resolution, positive thinking. In the corner of their mind, conscious thinking. And make them want to do the right thing. DJ L. Hurts, ele é o maestro pedra que dá consegna na concorrência. You got the answer, oh yeah. Show it to the world, love is the answer. DJ L. Hurts, quando toca a concorrência treme. Love will serve everything. Se liga, essa é a sequência arrepiadora do DJ L. Hurts e ponto final. Find the truth, oh yeah. There are more questions than answers. And the truth is right before you. Yeah. Mm. And the truth is right before you. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.